Ora na frente, bufla, por favor, será que é bocadinha e loura? Coração triste, um alma aberto, pra tudo alguém que tem espírito se dizer Vou chanta, chora, bigu, ignora, parceira, mas nunca mais vou cata, trata direito Primeira vez que me engojou na minha frente Gagoça de fama, não tá jurando, não tá falando sério Nem isso você não estava sabe, rosto não é mistério Longe de quem que tem cana, pôr no cemitério Veja a minha arma, de quem que catenta lento Forte gana, raciapento, pois é que está lá dentro Minha pensamento é colorido, não é de acisento Criando o mundo, poluíro, tijolo com cimento Já passada, fosse ruído Dentro do barraco, até o menino preto, cojo preto Mergulhado nesse pensamento Sem aparelho, beatbox, sem nenhum instrumento Nunca mais de rádio, pode esfrutar de aquele bom momento Não é que transforma em um freestyle, não um monumento Não é que transforma em um freestyle, não um monumento É que sabe quem que é mim, escreve a opinião Ser filho de chave, de cada dia, nasce cento de tom Pancadaria, não resposta, é pra qualquer questão Quem que camisa, diz que crê, sabe quem que tem razão Reza só, provoca as férias e religião Linha, cintra, irmão e sabe, ele é a região Pertos da pasta, de precibido, dentro do multidão Boa foca é aquele negativo atrevido, que quer ser patrão Vou entrar puto, vou ser homem, anos na prisão Esse povo conhece esse nome, vou crescer mundão Mas o coxiga, dentro da zona, flama, homem chiga Lachos que se ata, vou bubar a carne que mastiga Covém de droga, pa chamada, vai me ter mistiga Paga mensagem, que já manda, que botou na liga Mas o importante é que tudo, jogo o gangue zata Vira Forte, tenso, dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Se não está na prédio, nossa rotina em si Sobre o som, um moço, um doce, um doce, três, quatro, um moço E um guarda-foto, um foto antigo, prendado Não se guarda em retrato, talvez foto de um amigo De cada ou matado, um rado antigo, engostado Não canta o parede, com cor cinzento, desgastado Leitor de cacete, é bom para lembrar tropas Que gostem que está presente Tem por cor e fita nessa vida de repente Óscar da Mundica, bonito de entende Futuro quarta vive, é passado de um presente Sem perspectivas, meu futuro está chitar na cama Mesmo destino pra nós, tudo mesmo panorama Nigga, um gato engana, fala do resto fama Loura, alguns te amam, outros te defam Para na frente, vou falar, por favor Onde que tristeza mora? Pobreza existe, está sempre perto De tudo, é que é que conclui esse projeto Tem que destoura, big loura Minha origem está na parede zigue Primeira vez que me ajou na minha frente Minha era puto, eles não me digam, fazem chinti grande Eles flama bife, cima um bumerangue Sempre que buta lança, está volta para o gangue Com oxigênio da homem, tem a versão também Ainda não sabe, não sabe me love em bumerangue Óscar da lança, está volta para o gangue Forte intenso, odarinha, gueto Oh, barulho Minha está sabe ou não? Minha está sabe? Sim, mas Jorge não é tuta flama Então é para não tocar nos lume Para nos ficar, sabe? Uau! Fulhantes Que ele é um coisa novo Mico LG Que ele não é ninguém que ouve, não vai? Loura que eu trouxe para se pedir Big loura que eu trouxe para se pedir Está aqui, mista em cima, recar no sol Big loura que eu trouxe para se pedir Está aqui, mista em cima, recar no sol Skôr e ataca nimda, está tempo em cima, recar no sol Não vai Years mencob yağ Loura que eu trouxe para se pedir Com triangula Então existe um coisa novo Llega mais aprender Som de cá Fácil, que eu zit Fácil, que eu ob 환ceder Fácil, que suati Fácil, que eu às comandes Fácil, que eu desculpe Oscos Llam,ой Sentir Fácil Fácil, que eu소 PAPA! PAPA! Enos, enos! Vigilora que eu travo se pedizan Nisa se me reka no sol de desubar Vivo que é na tua jangeta de atac Flota casa mais forte de Kishirang Te chamang Hiroshima e Nagazan Voxima se espanholi toni de fran Lajibia cuvasul cari de cotang Já de junto para fluir em pobreza com Michel Vivi em fase difícil Inte fumar gasa para esquecer Viti tres horas no hotel Recepcionista flea okey Inte di tres tropas de quartel Recepcionista flea okey Di poni ta conta kele popes Nata ziki dia se replay 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 DJ all night Replay 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 Ngane blas pa nyo Manuel G El ki faz kele batida ni runyo ha Rasa mau Reza mau Rasa mau Reza mau Sa e moore Tunergenu boi Tunergenu boi Tunergenu boi De tanto vivo dentro do mundo, Lago a joga em vopor, Esque sabe o que é Mark, Se ganha sabe o que é Delman, Esque sabe o que é Biggie, Se ganha sabe o que é Lour, Podem morrer cê te chora, Cê te chiste de um por, De tanto vivo dentro do mundo, Lago a joga em vopor, Elas e, Biggie, Vem pa po sobra dentro, Chinti, beati, Quero que sa te transmiti, Dino, miti, Sa te rebeta constriti, Chinti, chinti, Sa te passa limite, Mi te falta parafuso, Si ma mobile é de Ikea, Sou que te aguenta quando te pulso, Biggie, Loura capa bien, Bati na buforça se confite, Cê me dizemunha de cheva, De so santa touca na street, De mo santa touca perma, E tanto mal de cordier, Vai te agirar pa todo no rapa, Lile, barão, na ma ville, Cê me fersas danifar, Biggie, Loura, Cê te soldado, Cê me fersas de seba, Tchou ma marque, Diez manasso vissé, Tchou dinheira é que suficiente, Graças a queixo, Mi se contente, Mã ti di no, Na bolso de frâne, Cê te pomache, Cê me difisiede, Dabri na mão, Moruna dite, Dabri na mão, 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 Dabri na mãoз придумado, Dabri na mão, Cê terade, Moruna dita chora, Dabri na mão, Dabri na mão, Dabri na mão, Dabri na mão, Eu vou pôr! No pai! Pau! E não! Barrugio! Por primeira vez de Loretta na Brava! Jadurna Cugana Cochevonhosa! Obrigado, obrigado! Para continuar! Vá na venda! Propos para Mark Delman! Um bem de nada! Um bem de nada! Tudo que é o que passa, que é das quezi! Que é das quezi! Se chega a lhe pa' não merece! Merece! Não tem de nada! Um bem de nada! Tudo o que alguém faz é que eu te esqueço, que eu te esqueço Ficiga ali como merece, merece Troco, pouco, pobreza tá bom, fica louco Banho, moco, não prende tua própria com o soco Com a fadiga não te torna bem, ainda mais pesado do que antes Não vem de lá, mas não sai da brilha, diga, não está em cima de amantes Está bem de monte de porcaria e ainda está que fica traficado E tá comendo monte de porcaria e não está quase também rebotado Ficiga ali que a dor é costante Ficiga ali que a gente está descendo, pode que te faz um trasplante E troco já mori negli antigo, se morto que fai rilevanti Que se no dia fai se não esquecerai, me te libero, se mette em ataque Lágua, choro, protege bovine e socorro Diamante, oro, se me cedo não te pode estar só Esta flama, nazismo e socorro, não te pode gritar socorro Loretta criada no escriti, com confundi fome e competiti Vem goloso, pode que inimite, tu que a gara não põe nem compiti Tô que a gara, trafilino para... Não pende nada, não pende nada Não pende nada Tudo o que alguém passa, não cata esquece, não cata esquece Se chega ali para... DJ Não pende nada, não pende nada Uh, 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 uh Tudo o que alguém passa, não cata... Se chega ali... Se não chega ali para amanhã os merece Yeah, yeah Da, dedica aquela música ali Para todo quem que mexe pobre Com o sonho de tiga num lugar um dia Tudo quem que está ali de férias Que sai de Siterra, que vai à América, que vem ali Para passar férias com suas famílias Nos trazem, nos ajuda a família Para recuperar, para não vá buscar dinheiro Lá, para não pôr terra Se, mano, crê ou não? Batuco, não vai? Yeah, não vai? Jão, hoje, argenta, com ativismo na pilão É da menino mama, em vez de Davi Verão É cumprimento a companheira que o vençom Cuscendo a linha para a moda, que até o fogão Na bata, a sede faz em Torez, com longuça Bonito, não é domingo, pra assistir missa Sai abordado, calça de palo, com camisa Jão, hoje, argenta, acende vela, não é socorro Jão, hoje, abaca, não é cabana, não é amor Jão, hoje, apila a cara, pra fazer grogo Jão, hoje, argenta, lava, roupa, na tangue Jão, hoje, argenta, chupa, sementi de mangue Jão, hoje, argenta, põe tabaco na nariz Polata na cabeça, busca água, na chafariz Jão, hoje, a cara, já confundi com gariz Jão, hoje, argenta, subi poste, põe furta-luz Meninos, abrem boca, até fazer o sinal de gru Na bata, sério, com mileto e com cuscuz Oi, mocinhos, oi, 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 oi Que nasce o macho enxinando, papo acrioulo Ó, que nasce o fêmeo enxinando, ave maria Ó, que nasce o macho enxinando, papo acrioulo Horas que nasce o fêmeo enxinando, ave maria Jão, hoje, a fantasia, co fortuna do milhão Jão, hoje, a gente que tá morrendo na mansão Com ferraro estacionado no portão Empresários e pilotos da aviação Tem mulher cega que tá canta a finação Min taxidono de trescola com doçom Internet à quarta geração Criança, pobre, que vira-se, prensão Criança, pobre, que vira-se, liberidade Sizzara, eva, título, parís, marandrade Mujer bonita que termina a faculdade Estrada com a catronde e a aldeia para a cidade Cabo Verde tem um cinto Cabo Verde só me sinto Primeiro mundo com o segundo com o terceiro Na Cabo Verde tem um hotel de cinco estrelas Outro level Bikini Beach Caraveira Ipanema quebra cabana quebra canela O nordeste forte mundo ingrato Existe no Cabo Verde tem somado Mas tem tchou, tem tchou Mas cadê com o dinheiro, mas cadê Ô mocinhos Ó que nasce o Mátio enxinando Papo Acriolo Ó que nasce o Félix enxinando Ave Maria Ó que nasce o Mátio enxinando Papo Acriolo Ó que nasce o Félix enxinando Ave Maria Ia 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 IaI Ia 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 Loretta dentro brava Meu flor kata incravel Pró..tunul preta Khi un dia já fõ escrava Nú ti ki rabenta Rapa says kata aguenta Vida quinta-lheba ninguém nunca pô lamenta Nuta é que rabeta cima bomba Bang! Niga zata tenta bem pôr roba Copiang! Nuta fica ali Tinha que machu palma nyang E nós Joaquim Flabigi Bigi 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 Pô planeta tá digi Quem é que está ali com esse pequeno? Quem é que está ali com esse pequeno pra pôr monar? Quem é que está ali com esse moço pra pôr monar? Então coisa assim Quem é que está ali solteiro? Hoje é pra ranja membra Ou que aquela música ali acaba de tocar Toda a gente tem que ranja membra com o namorado Ai ai Não esquece de mim Não põe Cê que coxa que a linha és coxa Não esquece de mim Prrrrr Com tem medo do flan sempre está pastento Pra ficar pior se guarda pa dentro A mim tem saudade em esse momento Tendo a gana pra tempo passar lento Mudei tudo o sinal, nunca estava atento Sem fazer banco mal, me crer papo reto Tenho saudade de que ele vou olhar descrente Ah, tá puxito e dredito Você é que contisse com o nosso sentimento Tudo que era sabe, vida é movimento Tudo que era sabe, vida é sofrimento Flaco sem começo e pa puxito e dredito Se bucrenta levava o pabira mar Cidade do cabo, praia da cara Se bucrenta mostrava o todo lugar Que tapas de lembra bo Nubai, se crê buca vai Nubai, nga levava dentro mi Nubai, con la gata soy Ao mesmo tempo tari Desadari de bom Diki peito ta free Gata esqueci de bom Cabo esqueci de mi Nubai Cabo esqueci de mi 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 Nubai Canta pra dinheiro, mas se pode se cata rejeitar Grae por pagar faculdade e contas do hospital Grae por consumir volume, cada vez que dele Grae por consumir volume, quita até moral Já tem três dias e duro